e começando mais uma sessão spoilers e quem sabe se é o e vamos conferir o que que a GT reservou para gente para a próxima atualização né e cara tem coisas tá tem uma semana mediana mediana vamos apresentar aqui para vocês o que que vai ter né no caso o banner é o que vocês já sabem teremos aí o mito aqueronte amanhã eu devo trazer a review aí né sobre o nosso canal aqui e amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre ele o impacto dele o que que ele vai fazer falta aí na sua conta tá aquela reviewzinha completinha mesmo até mesmo sugestão de upskill para os poucos que terão coragem de pegar o aqueronte tipo eu além do aqueronte vai vir de praxe alguns eventos do aqueronte ou nem quais são os eventos que vai vir do aqueronte vai vir o modo história do aqueronte a gente poderá pegar uns pacote de fragmentos de livro azul fragmento é de pacote de gêmeos avançada também teremos o seu treinamento então para aquela galera que criar coragem e upar o aqueronte para sei lá em algum dia receber sua despertada armadura ele fica mais interessante ainda então já vai ter uma restituição aí para quem for fazer essa estratégia no aqueronte também outro detalhe aí referente ao aqueronte ela no do aplicativo da GT deve chegar lá para as 10 da manhã que normalmente eu não consigo apresentar nos vídeos de quarta-feira as quatro sempre eu esqueço mas deve chegar o a o pacote dele ganhando gema é gratuito para gente durante sete dias então é mais sete geminhas mas alguns pacotes de flores aí que deve vir com o aplicativo da GT então esses são os eventos que normalmente chega quando vem uma unidade nova aí para gente o evento surpresa talvez é esse próprio evento aqui da capa do vídeo tá quando eu tava fazendo ainda os eventos de aniversário o que que acontece esse evento é um evento do pvm ele flop lembra daquele evento do que que você tinha que ter seis vitórias enfrentando seis inimigos e ganhava algumas recompensas diferentes talvez possa aparecer mas não foi confirmado né pelos nossos spoilers que vai ter esse evento então foi jogado no ar e poderá talvez aparecer como evento bônus ou não se aparecer com o evento bônus beleza se não né vida segue também outro aí que vamos ter é o reset da medalha do lutador teremos aí a nossa tão queridinha me de golfinho na skin da medalha do lutador E aí quem tá animado com essa skin incrível da amiga de golfinho ainda mais uma classe B então essa aí vai ter a skin da medalha do lutador tá galera já adiantando para vocês foi lá no servidor chinês ela como medalha então é isso já temos aqui o spoiler dela inclusive no game então não dá para criar muita expectativa que possa ser alguma outra personagem não né então seria isso daí é referente a medalha do do lutador que vai dar aquela resetada então se você tá precisando de alguma missão da medalha do lutador nem tem mais aqui né para falar a verdade então já fechou é a caminhar dos cavaleiros tá aqui ó você já corre atrás aí tá certo outro detalhe segunda-feira se eu não me engano vai estar liberado o campeonato de cavaleiros né disponível para a gente enfrentar de segunda a quarta nem sempre eu trago isso aqui na segunda-feira eu já estou adiantando que talvez essa segunda-feira pode aparecer talvez vai ser na outra semana né que normalmente é na quarta semana que acontece mas às vezes é sequência de Jamiel também então Jamiel já acabou então pode aparecer aí na segunda-feira a gente coletar mais alguns fragmentos de livros azuis e mais algumas gemas temporárias também que é muito bom esse evento válido aí de segunda a quarta-feira com 10 sugestões de batalha sendo que você tem que participar três vezes ganha um baú e se tiver uma vitória ganha mais um baú então é bem da hora essa parte também Ok falando agora referente a eventos um dos primeiros eventos a gente vai ter aí é também a roda da infortuna quando é personagem novo a gente tem essa maravilhosa sorte aí de pegar amizade do banner da na semana né que é o inédito que no caso a gente vai pegar cosminho amizade e não sei mais o que vão tá que você tá lá normalmente é isso né já até sei caça ao tesouro será um outro evento também que os exploradores falaram é como não teremos skin do Acheronte deve ter então upskill da Acheronte para a alegria da galera que adora esse evento que é muito caro também então vai vir a temática do caça do nosso tesouro no geral um evento bem legal que acaba aí em um minuto né você faz a troca limitada lá já gastou tudo então evento bem rapidinho aí para a gente otimizar o nosso tempo no game fazendo outras coisas também ou saindo dele temos a aura do submundo que né não foi revelado se vai ter aí aí questão de cosmo novo né já que o novo cosmo ele entrou aqui também para a gente não cosmo amarelo aqui ó ele entrou aqui um cosmo bem hypado não tem nenhuma informação que ele vai tá né para mim não não recebi nenhuma informação que ele vai tá mas teremos aí uma seleção de cosmos para a gente avaliar se vai ser mais interessante farmar aqui ou não tá né E falando em cosmos também dois eventos de cosmo temos aí a máquina de cosmo é ouvir dizer que vai ter um novo cosmo aqui na benção da reencarnação então obviamente não estou garantindo a gente só vai conferir mais quando chegar aí o vídeo de quarta-feira eu apresentando e comentando atualização para vocês mas ele poderá chegar aqui esse novo cosmo que se chegar vai ser muito bem-vindo porque esse novo cosmo ele é muito interessante principalmente para personagens tanque que não são totalmente focado em speed a gente vai correr atrás do dual speed dele mas ele é mais para personagens tanque a velocidade A velocidade B né ele encaixa muito bem esse cosmo tá certo que já que é um cosmo que dá aí resistência à perfuração né se não me engano é resistência à perfuração então deixa eu até confirmar aqui que eu já até esqueci quais são os bônus dele resistência a dano cósmico e físico então é um cosmo muito bom hein porque ele é o primeiro e único amarelo né porque se ele é o primeiro ele tem que ser o único também até chegar ao próximo que dá esse benefício e é duplo né temos aí nos azuis mas é azuis não amarelo nos outros servidores ainda estamos com a expectativa que a qualquer momento vai ser revelado aí o rádio de touro talvez na segunda-feira possamos receber também o texto dele e aí eu trago um videozinho comentando sobre o texto do rádio de touro para quem não viu eu já fiz aí o do que esperar do rádio de touro também aqui no canal e não teve nenhuma informação referente ao CR do nosso gestalt então gestalt deve aparecer na outra semana ainda tá especulo eu né ainda tem mais duas semanas para o gestalt aparecer os seus eventos o seu lançamento mas nada tem ali os arquivos do gestalt tá então gestalt CR por enquanto é hip na semana tá e falando gestalt não já postei essa semana aí também que já tá lá no servidor do chinês a nossa comandante Pandora porém ela não participou do Jamiel pelo menos nas partidas que eu tentei procurar lá para visualizar replay né não sei se a galera tá muito rapada aí na comandante Pandora mas é uma personagem que eu gostei demais aí do CR dela tá bem bruto pelo menos nos duelos sagrados mas quando sair nos duelos galácticos eu ainda tô devendo o vídeo aí para vocês e eu não esqueci que eu citar no vídeo de quarta-feira né na atualização mas chegou os três dos personagens que eu já trouxe quais são as alterações e as suas gameplays também do nosso Deus rags da nossa do nosso filho da exclamação de Atena e também na nossa tec sereia que foi a que mais sofreu alterações inclusive se você lá tá com problema na tradução aqui né do game infelizmente eu acho que não vai corrigir ainda na próxima atualização para falar a verdade tá porque não vai ter atualização né então eles não devem corrigir mas eu já apresentei tudo aí que tá na no texto tá desses personagens no vídeo para quem não viu ainda foram várias aí as alterações então fica ligado e se vocês quiserem ver um pouquinho de gameplay tem gameplay deles três também tá certo então é isso galera esse aí então foram as novidades que foram espalhadas para gente tá para a próxima semana comenta aí o que que vocês acharam dos eventos vocês curtiram não curtiram eu acho que tá meio me e vai ser surpreendente se parecer o evento do Acheronte aí se parecer o milido Acheronte vai dar uma elevada aí no evento né Lembrando que esse milido Acheronte ele não é um milho mesmo é só um evento que uma vez substituir o milho aqui que na no global que a galera ficou revoltada porque as recompensas são bem menores mas ele viesse como evento normal sem substituir o milho aí é um evento legal né mas aí vamos ver se eles falam na nossa atualização na terça-feira e se a gente vai visualizar na quarta-feira no game tá certo então é bom final de vídeo para todos vocês valeu e fui